Bora, 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 bora. Vamos setar nossos pontos de pressão aqui. Bot a gente vai conseguir puxar e mid também, Marquinhos. Então, já fica ligado. E aí, vai querer trabalhar as ward nível 1? Eita, já rolou pausizão. Ô, Marquinhos, eu posso wardar o meio do rio ali, tá ligado? Mano, eu tava pensando... Eu posso botar o espantalho e o seu wardar da triboita, pô, lá embaixo. Esse aqui, tá lá. Esse aqui é o jogo que ele faz, ele tem a white bot, tá? É, então. É bem isso que vai acontecer. Não, não, não. Acho que é melhor wardar. Só wardar lá. Vamos só defender padrão. Só defende. Mano, e a outra moita? E a outra moita, viado? O steps vai ficar lá embaixo. Mas ele não toma, não? Você não toma, não? Não, não, não. Não toma, né? Então, presta atenção. Fica ligado. Se quiser te flechar, ele flecha. Não dá nada. Tá, protege de cima aí também, certinho. Eu vou baitar uma ward no meio do rio e vou wardar a entrada, tá ligado? Tá. Ó, eu quero que ele me veja aqui, ó. Vou dar a B e vou pegar a... Ó, entraram, entraram, entraram. Esse era o óbvio, esse era o óbvio. Se não, já tava ligado. Eles tem lente, eles tem lente. Eu tô achando que pode rolar esse invade ainda, viu? Bobear a gente compra por conta do EZ, mano. Você quer dar trade aqui? Não, acho que é ruim. Ai, caralho, aí eu fui Disney. Não, só vou aceitar, só vou aceitar, só vou aceitar, só vou aceitar. Tá, ficou com certeza, né? Caralho, my bad, my bad. Ficou elente. Ficou puxupe, ficou puxupe. Eu sou muito tchunga, né, velho? Corre bot, corre bot. Corre bot, todo mundo que puder corre bot. Ele vai flechar no steps. Tá, fleche aí. Tô mesmo, tô chegando, tô chegando. A gente mata o Graves, mato o Graves. Tô chegando, tô chegando. Mato o Che, mato o Che sem flash. Tem sem flash. Tá, calma que tem outros low deles. Tem outros low deles, calma. O Jogster, 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 Jogster. Dei o Sinus pra tu, pai. Nice, Ash sem flash. Ah, Ash, Ash é seu, é seu. Ele vai matar os dois, ele vai matar os dois. Os dois, os dois, pai. Sem flash, cheia, sem flash. Eu quero os dois, eu quero os dois. Calma. Pode ir, pode ir. Vai, 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 vai. É nóaço, família, Chaves, Lizizada. Filho da puta, bora, caralho. Agora puxa, puxa essa porra, puxa essa porra. Caralho, tropa, caralho. Sabe o que pode acontecer? Eu tô seis. Eu posso ficar nesse mato e não fazer nada. Só esperar os seis chegarem na linha e nós matarem eles. Seis faz gola em vez. Ah, a gente tem cleanse ainda, viu? Tem, mas ela tá sem flash, pô. Se você entrar, depois eu uso. É, eu acho que ela só capota mesmo. Pegou seis pra dar gold de novo, será? Ó, não tem um ward onde eu tô. Vou pegar a fruta. Vem comigo, Leona, vem comigo, Leona. Ele tem cleanse ainda, não tem? Tem, tem, tem. Vamos focar nessa playbot. Acho que dá pra dar essa zaralhada aqui, velho. Nós já pega Drake e depois é for alto. Ó, ele vai querer guardar aqui agora, talvez. Ou vai checar o aronguejo. Ó, tá top, tá top. Vou Drake, mudança de plano. Vou Drake, vou Drake, mudança de plano. Ele vai querer me invadir. Sleece, tenta botar um ardezinho só pra nós ter o time dele. Se quiser dar uns hits, velho, só pra ajudar. Cuidado, tô descendo, tô descendo. Quer vir, Sleece? Tão querendo comprar aqui. Tão querendo comprar. Sleece, Sleece, Sleece. Tão querendo comprar, Sleece. Tão querendo comprar, Sleece. Ó, calma, calma, calma. Calma. Sai quem pode. Calma que eu tento dar uma mamada. Vou ganhando tempo, vou ganhando tempo. Sai vocês, sai vocês. Eu saio, eu saio. Perfeito. Foi flash de alguém, Nimitz. Quem que foi? Do set? Flash do set. Tá, só sai que tá ótimo. Vem cá, vem cá, vem cá. Nice, família. Agora é só focar o Aralto, tá? Perfeito, velho. E o bom que eu não gastei meu AR. Delícia, 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 delícia. Cipar a prioridade do Aralto pro Kalen, mano. Cipar pra mim, que eu rodo muito rápido, velho. Quanto mais de ganho, é melhor, hein? Safe, safe, safe. Bora ver, não vamos ver na situação. Eu consigo ir top direto aqui, velho. Dá pra dar, dá pra dar, dá pra dar. Esse blusão aí, Kenzo, você apaguei em mim? Mano, é importante você pegar, né, velho? Será que não rola de um... Você não reserva? Não, pega, 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 Jean. Pega, Jean. Ó, o sacrifício. Você fica de boa aí, né? Eu acho. Obrigado pra eu não pegar na mamada, viu? Acho que é foda. Ó, cuidado, cuidado. Ó, aquizinho. Filha da mãe. Vamos pegar aqui. O W, mas se eu parar eu empodofa gigante, velho. Quer só startar? Quer só startar? Quero, quero, quero. Cami dando B. Cami foi pra cima. Cami foi pra cima. Tem visão, tem visão, tem visão. Calma, cuidado. Vamos treitar, treitar. Tem o Graves aqui, velho. Só para, só para isso aí, só para. Calma, se liga pra sair só. Tem TP, Lizzy? Não, não tenho, não tenho. Sai, 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 sai. Pô, nós trollou. Acho que era pra ter ido top, velho. Sim, foi my bet, cara. Foi bot. É, podia ter ido top mesmo. Será que o Graves não tenta esse aqui não? Eles tão fazendo? Cheguei, 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 cheguei. É, eu vou perder bastante coisa, bot. Sim. Pegou, pegou. Foda que o Jin se fodeu, é, o Jin se fodeu, velho. É, morreu, morreu. Tenta jogar, tipo, do bot, depois a gente achar a impressão, tá ligado? Senão fica muito ruim, tipo, a gente não puxar bot. Trollamos o fã agora. Mas tá safe game ainda. Cê acha que cê segura esse chain aí, Lizzy? Mano, aí que mata, né? Tô pensando em dar a volta nele, tô pensando em dar a volta nele. Vai, segura ele aí, segura ele aí. Tudal, gastou o W. Se ele gastar o taunt, fala. Tá. Tô indo. Quer comprar, quer comprar? Tem taunt, tem taunt? Cê vem, cê vem, cê vem, cê vem, cê vem, cê vem. Pode ir, pode ir. Eu botei em 5. Uai, ele tem taunt. Vem, 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 eu tanco um pouquinho. Vem que eu tanco um pouquinho, ó. Cê pega? Tá, eu pego. Então pega, pare de tanca. Uai, cê pega ou não pega? Eu ia pegar. Eu ia pegar. O Veiga tá subindo, o Veiga tá subindo. O Veiga e Grave. Toma com o Grave também, toma com o Grave também. Só sai, só sai. Foca em sair, foca em sair. Flash e Grave. Ah, mamei, véi. My bad. Tá suave, tá suave. Eu achei que ia voltar mais cedo, véi. Eu achei que cê tinha aí, tá ligado? Sim. Tô indo set, tava de set. E cê falou que ele tava sem out, ele tinha, véi. Foi miss comunicação, mas tá cedo. É, tinha voltado essa p***. Mano, e esse Drake aí, hein, véi. 50 sec. Eu botei TP, véi. Puxei, eu puxei, é provável que vai ter ult, mano. Vai, só que eu acompanho, tá ligado? O Grave está sem Flash, tá ligado, mano? A gente pode tentar, tipo, full pular na cabeça dele e é isso. Nessa hora do Drake aí, mano. O Grave tá na Ashe, véi. A Ashe vai ter cleans, tá ligado? Então eu posso tentar bot aí, véi. Bora, eu vou ter ult. O Veigar tá aqui. Tá, a bot caiu, véi. Pô, mamamo demais. Mas eu só vi a cabecinha, véi. VVC Drake agora. Agora eu só tenho ult, os caralho. Trinity, a gente mata o top 100%. Esse pabu é fazer play no Shank, tipo... Até em outro lugar ele vai ultar, tá ligado? Uhum. Eu posso pegar esse Red? Eu tô forte, mano. Pega, 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 pega. Foda que eu vou ficar full cagado, mas vai pegando, véi. Chega aí, não. Você sai, você sai? Você ajuda a fazer isso aqui? Vai, tenta terminar, tenta terminar. Vou esmaitar, vou esmaitar. Calma, 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 eu saí. Calma, 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 calma. Eu saí, eu saí. Leona saiu, Leona saiu? Não. Saiu? Saiu, sai. Boa, garoto. Eu gasto muita coisa. O Giazinha fica free bot. O Giazinha fica free bot. Isso foi muito bom, véi. Isso foi muito bom. Tu não consegue curar e fazer o tease aqui? Curar não, mas eu acho que eu vou fazer o tease. Tá, tá. Sem ult todos, viu? Todos top size. Quer tentar algo aqui? Quer tentar algo aqui, Leona? Alguém ult do Giazinha? Eu tô muito low, eu tô muito low. Mano, vai ser foda isso aqui. Olha Ashe, olha Ashe, olha Ashe. Calma, não dava, não dava. Eles imaginam que eu tô aqui. Tem que esperar o Prodelta. Deixa ele sair, deixa ele sair. Se eu tivesse HP, eu tinha ido, mano. Só deixa, só deixa. Segurei a wave pra tua. O Giazinha tá farmando free miss. Sim, o Giazinha também ficou. Graves tá aqui, ó. Graves tá aqui, ó. Isso foi bom, hein, mano. Vambora, vambora. Tá suave. Calma, Giazinha. Boa. Tô aqui, ó. Ó, flashei. Caralho, meu cérebro flashou sozinho, véi. E aí, o Aralto quer comprar ou não? Tá sem ult da Ashe, né? Não, acho que a gente luta no Drake, hein. Drake ou Aralto? Acho que é melhor nós pegar o Aralto, mano. Tá, tá, tá. Acho que o Aralto é bom pra nós, é, abrir esse mid. Parou, tá, tá. Parou, parou. Bora, bora. Quer start as vezes você puxa essa? Eu vou puxar essa aqui antes. Mano, é que tipo... Eu vou esperar os seis, hein, mano. Tô chegando aí, tô chegando aí. A Drake é uma boa win condition, mas não sei se a gente ganha fight, tá ligado? Acho que se fosse pra nós fazer Aralto já era pra tá startando, hein, mano. Mas eu acho que dá pra dar ali, véi. Ó, vai acabar esse aqui. Eles vão trocar por Drake, hein. Se nós pegar esse aqui e abrir mid top é show de bola, mano. É, muito corte, velho. Só faz. Só faz. Ó, o Graves pode tentar roubar com um R ou alguma coisa. Se liga pra pegar ele aqui, ó. Calma, volta, volta. Vai lutar, vai lutar. UTI, UTI. Ai, não consegui mais. Ó, o Kame, Kame. Calma. Tá chegando no Kame. Ó, boa, boa. Ó, o Graves. Eu dou uma curada, eu dou uma curada, eu dou uma curada boa, mano. Eu curo bem. Ó, o Graves, ó, o Graves. Boa, é com vocês. Vai no Graves deslize. Graves deslize. Boa, boa, galera. Nice. Tá em casa, continua. Só limpa, só limpa. É só ele, é só ele, é só ele, é só ele. 3, 2, 1. Mid e drag, mid e drag, mid e drag. Cuidado pra não morrer, família. Cuidado pra não morrer, não precisa. Mid e drag, tem que fazer drag. Drag, drag, drag. Drag é prioridade, hein, mano. Se der pra pegar a mid, pega a mid. Pega a mid e tu eslize. Pega a mid e tu eslize. Eu não passei drag, vai drag, vai drag. Vai drag lá, Steps. Kame a Ashe flashou, Kame a Ashe flashou. Tá, tá, vou anotar, vou anotar. Coisa linda, galera. Eu tô comprando muito tempo, velho. Eu demorei 21 segundos pra morrer, velho. Jogou muito ali, Marquinhos. Pegar flash, by the way, anotaram? Sim. É. Ó, esse cara tá sem clínice e flash, hein, velho. Ah, tem muita gente bot, tem muita gente bot, eu saio. Ó, sai bot. Mano, se sai herói. Sete rios debaixo. Ah, tá debaixo, tá debaixo. Eu defendo essa torre aqui. Ah, não bobear, se o jogo for bater na torre, eu mato ele. Ah, esse award, velho. Eu tenho MP atrás, tá? Naquele, naquele bagulho aqui. Eles vão querer fazer algo aqui, viu? E aí, vai só degvar, vai só degvar? A gente compra, eu achei. Ah, o Ez tá aqui, a gente consegue comprar. Estão sem Ashe, estão sem Ashe, velho. Dá pra comprar isso. Então bora, então bora, então bora. Give a free, não. Dei um R, dei um R sem visão, mano. Dei um R sem visão. Usei Zorias. Boa. Você compra? Quer comprar? Quer comprar? Vai ter TP do Izzy. Tem award ali? Ixi, é lá em cima, né? Calma, tá bom, tá bom. Porque eu vou pegar uma Ashe aqui perdida. Tá suave, tá suave. Ô, calma aí. Começou a chover muito. Ah, peguei a porra da Ashe. Era pause, cara. Calma aí. Fecha, 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 fecha. Nossa, o Shen tem ult, droga. O Shen tem ult? Deve ter, mano, mas só vai. Pode dar gol, pode dar gol. Pode dar gol, pode dar gol. Eu não vou gastar o E não. Se ele tá outside, eu acho. Você viu o Shen? Perfeito, velho. Se você não morrer, tá show de bola. Ah, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos tentar fazer algo com isso, velho. Que essa ult do Shen aí, no próximo tempo aí. Ô, eles podem tentar um Baron? Podem, podem, podem. Eu botei meu trinket lá. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Meu farm é de baixo pra cima, mano. Tá, eu vou dar B aqui e pegar o Art. My bad, velho. Esqueci do Shen, mano. Vamos lutar nesse Drake aí. É nosso terceiro, hein. Vamos tentar as wards, mano. Só vamos. Tá tudo escuro aqui, mano. Não sei se os cara entrou ou não. É, então. Eu vou guardar safe pela parede aqui. Olha os flashs, viu? Todo mundo vai ter flash lá. Tá. Os cinco. Ó, dois mid. Tô passando lente aqui. Acho que eles vão entrar... Acho que eles nem entrou pra guardar, mano. Mano, puxa essa mid agora, geral, junto. E a gente desce pra guardar, velho. Eles não tentaram tão rápido, não. Eles podem tentar engage. Eles vão tentar dar engage aqui. Você fica aqui, Marquinhos? Só pra dar calma. Fico, fico, fico. Bora, 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 bora. Deixa eles comprar, deixa eles comprar, deixa eles comprar. Olha a Ashe. Fui, 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 galera. Fui, galera. Fui, galera. Boa, boa, boa. Peguei Ashe. Bora, 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 bora. Só massa, só massa. Barão, hein, barão. Barão, barão Drake. Barão Drake. Eu passo Drake. Eu passo Drake. Acho que precisa do seu dano. Precisa do seu aqui talvez, hein, pai. Mano, é Graves, hein. Tem pistouro. Vou lá, vou lá, fazem aí. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Mano, mas nosso dano é ruim, ó. Nosso dano é ruim, velho. Já, precisa de você, precisa de você. Vem Galo, vem Galo, vem Galo, vem Galo. Deixa eu deslizei, deixa eu deslizei. Qualquer coisa o drag é deles, mano. Qualquer coisa o drag é deles. É, deixa eu deslizei. Dá B, dá B pro Delta, dá B pro Delta, dá B. Aí, deu boa lá, o Izzyz deu boa, deu boa, deu boa. É isso, Izzyzão. Chama, meu menino. É isso, papai. Dá B, caralho. Só vamo, rapaziada, só vamo. O 7 tá vivo. O Kambi gastou flash e clean-se, viu? Aham, eu vi só a fumacinha. Chama. Se esse Drake for nosso, acabou, velho. Mano, tá com uma outra aqui, help o amigo, help o amigo. Vai lá, vai lá, vai lá. Tô chegando, tô chegando. Ó o Jogs, é só o Jogs, é só o Jogs. Acho que você faz. Uta, 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 Uta Galo. Dá, 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 dá. É nossa, é nossa. Último pra comemorar. Quanto pro TP? Fica mid, matei a wave mid. Eu quero matar o Kambi sem clean-se. Tá, o foda é a engage da Ashe. Tá, tá, é só vocês vão tomar, mano. Faz o possível. Janzi, fui Janzi, fui Janzi, fui Janzi. Safe, safe, safe. Ute do Shen, ute do Shen. Calma. Podem fechar vocês aí. Só vamo saindo, só vamo saindo. Eu só tomo se ele tiver flash. Calma. Ó esse set aqui. Ó aqui, Jean, Jean. Dei muito dano ali. Tem uns olhos ainda. Dei TP, de TP. Bora, 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 pai, bora, bora, bora. É nosso, tudo nosso, tudo nosso. Olha a Ashe, olha a Ashe, olha a Ashe. Continua, Shenzão flashou. É Xzinha, é Xzinha com Sleazy, é Xzinha com Sleazy. Tô chegando, tô chegando. Tá lindo, tá lindo, Sleazy. Tá lindo, tá lindo. Dei silence, dei silence. Tá lindo, Sleazy. Tá lindo, pai. Top, top, top. GG top. GG top. Bora, bora, bora. Não sei se dá, vamo ver. Ai, rapaziada, chama. Puxa a wave, puxa a wave, Jean. É game, se pá. É game, se pá. Se pá é game, se pá é game. Acho que é game, acho que é game. É game pra caralho, é game pra caralho. Eu vou ter ult, tá ligado? Eu vou ter ult. Eles acham que eu não vou ter, véi. A minha play foi flash solar ali. Tá louco. Eu salvo ali. Continua, continua. Eu já pude começar ultando aqui, não. Calma, 10 sec ult. Tá voltando. Só foca Toy, foca Toy, foca Toy. Só foca Toy. Cuidado, Izzy. Bora, bora, bora que dá game, bora que dá game. Vai batendo, vai batendo. Bate o que eu vou voltar, bate o que eu vou voltar. Bate o que eu vou voltar, bate o que eu vou voltar. Direi, 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 direi. Mata o 7. Eu tenho zone. Ale, família! Chama! Chama, chama, chama. Caralho. Pô, nós trollamos muito ainda, pô. Trollamos muito, mas deu tudo certo, deu tudo certo. Que emoção foi essa ali, pô. Relaxa, relaxa. Não, e foi tipo assim. Começou a play, o Steps tava assim, Não puxei, não puxei, mas quase todo mundo gritou aí. Aí começaram a foguetar o Reeve. Pô, você tem que tomar cuidado com seus play aí, pô. Me fudir muito. Mano, mas o bagulho é assim mesmo, o bagulho é doido. Você se fudeu e nós... Mano, é loucura, é loucura. É loucura, hein. Vambora.